Oi gente, tudo bem? Hoje nós aqui da Fabiana Costa queremos agradecer cada cliente, cada amigo que esteve conosco durante esse ano e que nos deram a honra de ser atendido pela nossa empresa e também que confiaram e acreditaram no nosso trabalho. Isso é muito importante para a gente. Quero dizer que a gente fica muito feliz com cada novo cliente que passa por aqui, cada nova amizade que nós fazemos, pessoas queridas e especiais. Então quero aproveitar também para desejar um Feliz Natal para cada um de vocês, com muita paz, muito amor, muita alegria. Que o próximo ano seja um ano excelente, cheio de realizações para todos nós. Um grande beijo!